E nós temos um sábado bem movimentado, neste vídeo nós temos Marcelo Paz, Márcio Martins, Matheus Barbaço e Tite, Luciano Juba, presidente do esporte e tudo esse combo aí que vocês já sabem. Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Olhando aqui as mídias sociais, eu vejo o seguinte, Fortaleza renova contrato com Tite até dezembro de 2024. O jogador foi consultado pelo Bahia nos últimos dias, mas renovou o vínculo com o time cearense. Esse é o título de uma reportagem do Globosport.com que continua dizendo o seguinte, o Bahia entrou em contato com o atleta para uma possível contratação. O Leão, no entanto, só liberaria o defensor caso houvesse o pagamento da multa recisória no valor de 8 milhões de reais. Bom, eu publiquei um vídeo hoje, anterior a este aqui que vocês estão vendo, onde o jornalista Josa Novales critica muito essa possível contratação do Grupo City por Tite num pagamento, entre aspas, digamos assim, astronômico, de 8 milhões de reais. Claro que não foi o Bahia que ofereceu esse dinheiro, né galera? Foi o Fortaleza que disse, ó, a gente libera o jogador se por acaso vocês pagarem 8 milhões. Mas parece que o Fortaleza andou por fora, por debaixo dos panos, chamou o jogador e fez, ó, vem pra aqui, vamos renovar e Tite acabou dispensando o esquadrão de raça, o Bahia e o Grupo City, né? E preferiu ficar no Fortaleza. Com a palavra agora o presidente Marcelo Pares. Fala galera, torcedor do Fortaleza. Venho aqui comunicar a vocês a renovação de contrato do nosso grande zagueiro Tite. Tite fica no Fortaleza, pelo menos até o fim de 2024, com a possibilidade de mais um ano. Pode ficar conosco até o fim de 2025. Jogador importantíssimo, vencedor, um dos capitães da equipe e um cara muito integrado com o Fortaleza Esporte Clube. Quero aqui parabenizar o departamento de futebol pela condução do processo e agradecer ao Tite pela preferência de ficar no Fortaleza, pela escolha de permanecer com a nossa camisa e juntos vamos atrás de grandes conquistas. Forte abraço, tamo junto, torcida de Colô. É galera, o Fortaleza não tapa brincadeira, tá? O Grupo City tentou se assanhar pra cima do jogador, mas não deu muito certo. Matheus Barbaço do canal Sou Mais Bahia falou o seguinte no Twitter. Abre aspas. Tite acerta a renovação com o Fortaleza. O Bahia já tentou cuesta o próprio Tite e agora busca outro alvo no mercado. Independente da avaliação técnica, é importante destacar um fato. Tirar jogador titular de qualquer time na Série A é extremamente difícil e a gestão do City Futebol Grupo à frente do Bahia tem visto isso. Ainda sem informações, não sei nem palpitar sobre qual seria o próprio alvo para a posição. Fecha aspas. Matheus Barbaço se equivocou apenas numa coisa aí, né? Não é só jogador titular de time de Série A, né galera? Existem alguns bancos, bancos mesmo de reserva, às vezes até terceira opção, que dependendo do clube que essa pessoa estiver, não vai vir pro Bahia à toa, né? Caso do Marinho. Marinho é jogador do Flamengo, que por mais que não jogue nas mesmas características do Pedro e do Gabigol, ele é terceiro reserva no ataque do Flamengo, né? Nunca que ele será titular na frente do Gabigol ou na frente do Pedro, independente aí do esquema tático que o treinador do Flamengo seja o Vitor Pereira, se não me engano, né? Seja o Vitor Pereira ou qualquer outro esteja, tá? Marinho realmente, nesse caso agora, é bancário no Flamengo e mal entra, né galera? Mesmo assim, o Bahia não conseguiu se acertar com o jogador, já que o Flamengo estava disposto a liberar, tá? A gente libera, Marinho tem contrato aqui com a gente até o final do ano agora, 2023, o Bahia estava disposto a oferecer mais um ano de contrato, ou seja, seria o que falta deste ano de 2023 mais um ano de 2024, mesmo assim não houve um acerto com o Marinho, né? Enfim, a situação não está fácil para o Bahia, não é simplesmente chegar e dizer, ó, eu quero o zagueiro do Botafogo, o Botafogo foi lá e, toma, não tirou o zagueiro. Eu quero o zagueiro do Fortaleza, o Fortaleza foi lá e, toma, não tirou o zagueiro. Eu quero esse reserva aí do Flamengo, o Flamengo não disse nada, mas o jogador fez, não vou, e acabou não vindo, né? Enfim, o Bahia tem que lidar com essas coisas, porque o Grupo City tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas não vai tirar qualquer jogador de qualquer time de Série A, talvez o de Série B, faltando seis meses para terminar o contrato, por causa do Luciano Juba, seja mais fácil, né? Falando em Luciano Juba, Márcio Martins, sempre ele um pouco polêmico, vou trazer um corte de um vídeo dele, onde ele falou muitas verdades, tá? Sobre o que disse o jogador e os empresários dos jogadores ao presidente do esporte, presidente do esporte, que falou ontem em entrevista ao canal do Luna, que os jogadores e seus empresários aí tinham dito que não tinha nenhum contrato pré-contrato assinado com o Bahia, o que eu, particularmente, já falei em vídeo e vou repetir aqui. Acho que não é verdade. Eu acho, sim, que o Luciano Juba assinou um pré-contrato com o Bahia, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. E entendo aí a situação do presidente e acreditar no seu atleta, né? Por mim, eu acho que ele assinou um pré-contrato, tá? E o Márcio Martins vai na mesma opinião. Então, nesse momento agora, eu vou trazer um corte do Márcio Martins, onde ele fala do Luciano Juba, fala aí do presidente do esporte e fala do presidente da CBF, que parece que joga para os dois lados. Vamos dar uma olhada. Outra situação. Vamos falar sobre o atacante Luciano Juba. Ele disse, ou teria dito ao presidente do esporte, Yuri Romão, que não assinou pré-contrato nenhum com o Bahia. Gente, alguém tá mentindo e eu vou dizer, sinceramente, o que é que eu acho. Quem tá mentindo é o jogador. Ele não tá falando a verdade. O Bahia já fez consulta à CBF pra que o atleta possa jogar ainda este ano, depois do contrato com o esporte, fora da janela de transferências do futebol brasileiro. Ele já acertou tudo com o atleta. O Bahia acertou tudo. E agora surge essa notícia. Outra coisa. O presidente do esporte diz abertamente que tem documentos da CBF e que conversou com o Edinaldo Rodrigues sobre o assunto. O presidente da CBF teria dito por telefone que não aceitaria esse tipo de coisa. Palavras de Yuri Romão na imprensa pernambucana. Edinaldo Rodrigues tá em Marrocos, acompanha a seleção brasileira, mas tava falando com o presidente do esporte por telefone sobre essa situação. Ora, gente, sobre isso, não há nenhuma garantia da palavra do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Eu conheço bem, e vocês aqui da Bahia também, ele é do tipo que fala uma coisa para o Bahia, garante o direito ao Bahia, e fala outra coisa para o esporte, e garante o mesmo direito para o esporte. Quando há o confronto, ele sai de baixo, joga a culpa em outra pessoa da CBF, e isso cai por terra porque sai ele de herói, porque ele não teve essa informação ou que alguém deu informação equivocada. Ele fazia isso aqui direto na Federação Baiana de Futebol. Pra resumir, os empresários de Luciano Juba conversam com o esporte, mas podem notar o que eu tô dizendo aqui. Eles não têm condição de fechar contrato com o esporte, porque ele tem um pré-contrato assinado com o Bahia. Então pode ser a proposta que for, não tem, a não ser que eles paguem ao Bahia a multa por quebra do pré-contrato. Isso pode acontecer? Aconteceu com o Léo Ceará. Lembram do Vitória? Bahia recebeu 1 milhão e 600, porque cedeu o jogador para o futebol japonês. Bom, galera, eu acho que o Luciano Juba vai acabar sendo jogador do Bahia a partir de setembro deste ano. Se ele vai poder ou não entrar em campo pelo Bahia neste ano de 2023, isso ainda tá muito nebuloso, né? A gente ainda não sabe, né, galera? A galera que defende o Bahia e o Grupo City diz que sim, a galera lá do lado do esporte tem argumento pra dizer que não, a imprensa pernambucana diz que não, a imprensa baiana diz que sim, então vamos aguardar uma decisão final da FIFA, da CBF, eu como torcedor do esporte, se o Luciano Juba a partir do dia 1 de setembro jogar, entrar em campo pela equipe do Bahia disputar a Série A, tô nem aí, pô. Ele já não tem contrato com o esporte? Essa aqui é uma realidade. Agora, se o esporte tiver documento, como já mostrou aí, em uma própria matéria divulgada no site oficial do clube, que comprove que, por lei, o Luciano Juba não pode jogar, só pode jogar a partir de 2024, o Bahia vai ter que arcar com o salário do jogador esses quatro meses finais, setembro, outubro, novembro e dezembro, e o Luciano Juba só joga em 2024. O que eu quero, como torcedor do esporte, é que o Luciano Juba, como atleta, como ser humano e homem, que honra os seus compromissos, honra o seu contrato com o esporte e jogue, como tem que ser, até o dia 31 de agosto, tentando vencer a Copa do Nordeste, tentando vencer o estadual e, quem sabe, ajudando na segunda divisão e deixando o esporte numa colocação boa quando ele for sair do clube. Passou disso, ele já cumpriu o papel dele, se ele continuar aí fazendo os golzinhos dele, dando assistência. Tamo junto, Juba. Seja feliz no Bahia e vida que segue. Agora, deixa aqui a tua opinião, hein? Tua opinião, você, torcedor do Fortaleza, tá feliz porque nessa queda de braço, o Fortaleza ganhou do Bahia, hein? E você, torcedor do Bahia? Como é que se sente? Perdendo esta queda de braço em várias frentes, né? Perdeu pro Botafogo, perdeu agora pro Fortaleza e não conseguiu trazer Marinho, né? Deixa aqui teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui bem muito, porque esse sábado tá bem agitado. Nos vemos na próxima. Tchau, galera!